Olá a todos, está começando mais um vídeo do canal Formigão Cara na Estrada Pessoal sejam bem-vindos ao segundo tour aqui da nossa Doblo Home Esmeralda Hoje vamos mostrar para vocês o nosso todo É só desenrolar, vou abrir ele para vocês Eu coloquei dois extensores de cabo de pintura Aquele de pintar a parede Aí ele entra e sai, está vendo? Eu estico ele e agora vou esticar a lona E aqui na ponta, pessoal, ele colocou, esse daqui que vocês estão vendo É um cano de PVC com cotovelo É daquela lona brilhante, sabe? E daí aqui na ponta, nós colocamos velcro para estar segurando E daí a gente vem esticando Pessoal, quando esticamos a lona, ele fica assim, tá bom? E fica uma sombra boa aqui, uma sombra boa Fica uma extensão de área Compramos essa lona azul aqui para fazer a vedação da lateral Olha, e colocamos aí os ganchinhos de cortina Cortina esses ganchinhos é de cortina de banheiro Pessoal, já colocamos aqui do lado também Olha E como tínhamos uma em casa, nós colocamos no chão Para fazer tipo um tapete aqui no chão E daí, olha, o formigão está com uma outra parte da lona Que daí é onde fecha aqui o nosso anexo Quando está muito vento, tudo é assim que nós usamos E toda ela pregamos assim com velcro Nós costuramos aí o velcro E olha, o formigão já está terminando de colocar ali E nós colocamos na lateral aqui também, ó Velcro Que daí é onde fecha por inteiro o nosso anexo E a casinha aqui era pequena, ficou grande Verdade, olha só Temos mais dois metros aí de extensão da nossa casinha Pessoal, olha, é assim que fica a nossa casa Olha que grande E a nossa casa aí ficou gigante agora, né? Olha, show de bola Pode estar chovendo lá fora Está no coberto aqui dentro, na sombra, beleza? Como fizemos esse daqui? A gente pegou uma tabuinha Colocamos uma dobradiça Duas dobradiças Isso, duas dobradiças Para ela servir de apoio aqui, ó E mais duas aqui, ó Isso Aí apoia o fogãozinho aqui, ó Esse fogãozão aqui, ó Esse fogão é muito bom, esse fogão aqui, hein? É ótimo Pessoal, olha, e agora vou aproveitar Que eu estou limpando aqui a nossa casinha Para mostrar aí como que fica o armário do Antônio vazio aí, ó Ó É só esse pedaço aqui de armário que tem Que fica toda a roupa que o Antônio usa E nessa parte de cima, ó Nós colocamos aqui, ó Esses dois imãs aqui, né? Onde, para facilitar o fechamento E colocamos esse elástico, né? Aqui tem um elástico, ó Que não deixa, quando a gente abre Ela não deixa escorregar Mas assim, não tem tanta necessidade desse elástico Porque ela não cai daí mesmo Porque a gente coloca nos saquinhos E aqui, ó É todo o meu guarda-roupa Olha que espaço grande que fica na dobrosa Essa é a parte todinha de trás Aqui cabe toda a minha roupa Então, ele fica bem fundo Tá bom, pessoal? Então, esse daqui é o meu guarda-roupa Aqui, a gente deixa para uma terceira pessoa No caso, sentar, né? Daí tem um cinto Porque o cinto, ele vem aqui atrás, ó Aí dá para uma terceira pessoa sentar aqui Tá bom? Essa é a marca do nosso inversor Que nós usamos aí para Para quando eu preciso de usar para computador e tal Aí eu uso ele E esse espaço aqui, olha só como ele fica grande Aqui nós guardamos todos os nossos mantimentos Tanto aqui, quanto aqui E como a gente já tinha falado para vocês A cama, ela corre por essas corrediças aqui Essas corrediças é 45, tá bom? E é isso Pessoal, e olha o que eu gostaria de mostrar para vocês Olha, esse daqui são os quatro sacos Organizadores aí que eu tenho Onde eu coloco todas as minhas roupas aqui Então, as minhas roupas, elas se resumem em Um, dois, três, quatro sacos Tá bom? Esses saquinhos aqui É fácil de achar, né? Nós achamos ele nessas lojas de utilidades Esses saquinhos aqui é para a gente colocar a roupa para lavar É saquinho organizador, né? E tem esse daqui também, olha Que é onde a gente coloca para a máquina de lavar E é onde eu coloco os meus sutiãs e os meus biquínis Que eles são de bojo Então, é bom que eles ajudam a conservar o bojo Não a massa Então, ele vai aqui nesse Nesse saquinho aqui Tá bom? Nesse saquinho organizador de máquina de lavar E o bom é que eles são todos assim, olha Eles são durinhos aqui em cima Olha, pessoal, vou colocar um Olha isso daí Show, né? Agora é só abaixar a tampinha E aqui fica super, super, super organizado Tá bom? Olha, eu vou mostrar para vocês Como nós guardamos o nosso mantimento Aqui nessa caixa, ó Eu coloquei aqui em sacos Olha lá, ó Aí ele fica ali em saquinhos Ó, e ela vai nesse cesto aqui, ó É um cesto comum mesmo Né? Que eu já tinha em casa E daí ele cabe aqui, ó Aí pronto, ó Tá vendo? Ó Ela encaixa perfeitamente aí E é nessa forma que ficam os nossos mantimentos Olha lá, a caixa ali Entendeu? Aí aqui a gente se resolve com todos os mantimentos Aí do nosso dia a dia E como eu não tinha um outro cesto como esse Eu peguei uma caixa de papelão e montei esse outro cesto aqui, ó Peguei juta Encapei Esse daqui é tecido cru E aqui vai o restante dos mantimentos Que fica ali encaixado ali, ó Nessa outra parte aqui, tá bom? E olha, pessoal, como que fica, ó Então, eu fiz duas caixinhas de papelão E nessas duas caixas, ó Daí é onde eu coloco os mantimentos Tá bom? Então, são três caixas aqui de mantimento Show de bola, né? E olha, pessoal, aqui do lado de fora, ó É assim que fica A extensão aí do nosso toldo Aberto do lado de fora Então, só fixando pra vocês Nós pegamos essa barra Essa barra, ela tem dois metros Dois metros por um e meio Tá bom? Tá bom? Ficou top, né? Show de bola Eles estão nos perguntando Como que nós encaixamos aqui a nossa cortina Pra ela ficar nesse formato aqui, ó Então, vamos mostrar Pessoal, então compramos esse daqui, ó É um varão, ó Ele é um varão de cortina de banheiro E daí nós colocamos Fixamos aqui, ó Com o parafuso Essa parte aqui de cortina Que ele é um suporte aí Pra tá colocando cortina Nós colocamos dos dois lados do carro E aí a gente encaixa, ó Prontinho Depois que a gente encaixa A gente roda E daí ele já fica fixo E ele não sai Olha, gente Ele fica bem fixo Bem fixo mesmo, ó E ele não sai Não sai com facilidade Realmente, ó Nós já estamos aí uns quatro meses Acho que uma vez só Que eu não tinha encaixado ele direito Daí ele desencaixou Mas encaixando ele direitinho Não tem como Não tem como ele sair E foi dessa forma Que fizemos aí Tá bom? Pessoal, e aqui em cima, olha Nós temos a nossa placa solar Ela é de 150 E ela mede 46 Por um metro e meio Tá bom? Nós fizemos a medida dela De acordo com o deck Com o nosso deck O nosso deck aqui Ele tem dois Ele tem dois daqui pra lá Por um e meio aqui Então, olha Olha lá Dá pra ver o retrovisor ali, ó Ele não ultrapassa Do retrovisor Tá bom? Aqui São os nossos deck O deck que a gente fez Nós invernizamos Cada madeirinha Dessa daqui E colocamos Uma a uma Essa daqui É a nossa calarabóia Ela fica aberta assim Na verdade Essa calarabóia Ela abre mais Aqui no nosso caso Ela não abre por conta Da placa solar Mas se a gente tivesse Colocado ela um pouquinho Pra cá Ela iria abrir todinha Por completo Mas mesmo assim Ela entra ar lá embaixo Tudo direitinho Nada impede, né Formigão? Ventiliza de boa Ela ventila de boa E agora o formigão Vai falar pra vocês Da caixa Nós temos Uma caixa d'água De 90 litros A gente Fixou ela com Essa cinta aqui Tá bem presa E tem um suporte Aqui embaixo Pra poder segurar ela Isso O suporte Ele já veio com a caixa d'água Aqui pessoal É onde Abastece ela Faz abastecimento Isso Faz a entrada de água E aqui E aqui Eu respiro Eu respiro E esse daqui É o respiro Tá dando pra ver? Aí quando você Usa lá embaixo Água na torneira Entra o vácuo aqui Pra sair água lá Pela bomba E agora nós vamos Mostrar pra vocês Como nós abastecemos Essa caixa d'água Chega no posto De gasolina Abre aqui Põe a tampinha aqui Pra não perder E vem com a mangueira De água Da torneira lá E encaixa aqui Aí se encaixa E essa mangueira Gente É show de bola É mangueira mágica Que chama Nós compramos ela No mercado livre E realmente Ela vira Essa daí é de 30 metros Ela fica 30 metros Ela enche Ela fica gordinha E é dessa forma aí Que a gente abastece Tá bom? Então se vocês tinham Alguma dúvida Eu não lembro Acho que vocês Perguntaram pra gente Como nós abastecemos Essa tampinha aqui Aí tampou aqui Beleza Aí quando encheu Quando a caixa Encheu Começa a vazar Pelo respiro Pelo respiro Eu passei O vedah rosca Nessa peça Aí ela encaixou No cotovelo Aí E eu coloquei E eu coloquei Outra dessa aqui Do outro lado Do cotovelo Aí eu encaixei Na caixa Na caixa Aí Aqui eu encaixo A tampa É isso aí É isso aí gente Ficou nesse formato Aí Tá bom? Beleza Zero bala Beleza? Aqui ó O Antônio Ele leva Ele leva Ele leva aí A vara de pesca Dele E aqui ele vai mostrar O varal Aí pra vocês Nós colocamos Essa cinta aqui E esse é o varal E esse é o nosso varal Esse é o nosso varal Tá suprindo Bastante a gente E esse varal Aqui gente É aquele varalzinho Que usa em apartamento Daí o formigão Veio aqui ó Parafusei ele Quatro parafusos Parafusado no bagageiro Bagageirão forte E gente Esse daqui é muito bom Pra gente Na estrada Porque A gente já Né? Todo dia a gente Coloca a roupa aí E ele fica bem discreto Porque às vezes A gente não abre muito Né? Às vezes a gente Coloca a roupa Só no primeiro ali E deixa assim Fechadinho Pra fechar Pra não abrir Na estrada Daí ele passa Uma cinta Passa a cinta Pra mim aí amor Aí eu passo Essa cinta Essa cinta Prende mesmo Ó Isso E daí Ele não solta De jeito nenhum Na estrada E é assim Que nós fazemos Tá bom pessoal? Pessoal Vou falar um pouco Agora dessa grade De aço É uma grade De proteção Pra você Deixar a sua janela Aberta Janela de vidro A aberta Você Abre a borracha Passa a cola De vidro Na borracha Dentro da borracha Depois você encaixa A grade Dentro da borracha Dentro da borracha Essa cola É uma cola Cicraflex É uma cola De colar Para-brisa Aí depois Você encaixou Toda ela Aí você vem E passa aqui Ó No acabamento Aqui ó Cola de Para-brisa Chama cola Chama cola Cicraflex Cola Preta Pessoal E para vocês Verem Ó Como que essa cola É forte Ó Essa daqui É a cola Ela não Ela é muito Forte mesmo Ela fixa Ó Fixa muito bem É bem resistente Meu irmão Ó Fica bem resistente E daí Nós conseguimos Assim dormir de boa Porque por dentro Eu comprei Thule E fiz uma telinha De mosquiteiro Ó Na verdade Eu só encaixei Vocês veem Ó Eu comprei Thule Essa daqui É a Thule Né E daí Eu coloquei Aqui ó Por dentro Do Da borracha Fui enfiando Devagarzinho Assim ó Por dentro Da borracha Todinha Aqui eu coloquei Ó Aqui dentro E daí Fica a telinha De mosquiteiro Gente Não entra mosquito E o que legal Ela é bem transparente Eu comprei Thule Ó Thule preto Tá bom E daí Assim que ela fica É Por exemplo Quero fechar a cortina À noite Dá pra fechar Por quê? Porque esse ferrinho Aqui que o formigão Colocou É um ferrinho De material De construção Que ele colocou Encaixou aqui Ele fica na frente Da borracha Né Então ela desliza A cortina aqui De boa Ó E a telinha De mosquiteiro Ela tá aqui Atrás Sem querer Ela acabou Encaixando Aqui ó Aqui tem Um velcro Ó Que o velcro Ele colava Aqui Só que assim Na estrada Não tem tanta Necessidade De colar Porque a cortina Ela é toda Arrugadinha Assim Então ela Ela tampa Aqui ó Certinho Tá bom? Pessoal Olha aqui ó E compramos Aqui ó Esse maleiro Pela internet É um maleiro De tecido Mesmo E aqui É que encaixamos Aí a nossa mesinha O nosso balde Então ele vai aqui Tá bom? Ele guarda as coisas Aqui ó Isso E daí a gente guarda As coisas que a gente Não usa muito A gente guarda aqui Tá? Então assim Ele ficou Ele é super útil Prático Eu acho que ele tem Um metro e meio Mais ou menos De profundidade E ele pega Toda a parte da doblô E encaixou certinho Aí Pra gente aqui Pessoal Essa que é a mangueira Mágica Tá bom? E ela tem Engate rápido Engate rápido E daí a gente vai deixar Na descrição Desse vídeo Aí pra vocês Tá? Compramos aí No Mercado Livre E ela Parece pequena Mas ela é Ela Da longo Alcance De 30 metros É Da longo Alcance De 30 metros Esperamos que vocês Tenham gostado Desse segundo tour O primeiro tour Eu vou deixar Aqui em cima No card Tá bom? Pra vocês verem Que é o tour Completinho dela Só que só ficou faltando A parte que a gente Mostrou agora Que fizemos Esse segundo tour Porque a turma Estava perguntando Muito pra gente Então a gente Fez esse tour Em resposta Aí as perguntas Tá bom? E é isso aí E fala comigo Então quem gostou Desse vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.